90% do mercado financeiro avalia, neste momento, o governo Lula como negativo. Já o ministro Fernando Haddad teve 41% de avaliação boa. Os dados foram divulgados hoje pela Genial Investimentos e pela consultoria Quest. A reprovação do mercado financeiro ao terceiro mandato de Lula voltou a bater 90% em dezembro. A menor rejeição tinha sido em julho do ano passado, quando ficou um pouco acima de 40%. Já a avaliação regular caiu para 7% este mês, depois de atingir 41% em setembro de 2023. Por fim, a avaliação positiva está em apenas 3% agora, bem longe do pico de 20% registrado em julho do ano passado. Sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 41% dos entrevistados avaliaram o trabalho dele como positivo neste mês, abaixo dos 65% em julho do ano passado. Outros 35% acham que ele está indo regular, enquanto 24% consideram o desempenho do ministro Haddad negativo na condução do ministério. Na avaliação da política econômica do país, 96% dos entrevistados acham que o governo está no caminho errado, um número bem próximo do pico de 98% registrado em março de 2023. Apenas 4% acreditam que a economia está na direção certa, um contraste enorme com julho do ano passado, quando quase metade avaliava positivamente.